Fala pessoal, hoje vai ser mais no estilo vlog, a qualidade de áudio não vai ser tão boa porque eu estou gravando direto com o áudio da câmera. Queria documentar mais ou menos como está rolando esse esquema do novo estúdio. Hoje eu estou fazendo um dia de gravação, então vocês podem perceber que estou na mesma posição que eu estou provavelmente nesses vídeos que vocês assistiram, ou que vão assistir em seguida. Se você nunca viu nenhum vídeo meu, se inscreve aí no canal, aproveita para ver os outros vídeos de produção, de mixagem, masterização, gravação, etc. Então vamos lá, vamos ver como está o estúdio. Deixa eu tirar vocês daí. Beleza, estou no setup de gravação agora. Então aqui está o meu setup de luzes, microfone, a câmera estava aí. Aqui atrás estão os meus instrumentos, tem embaixo de uma janela aqui, então tem uma luz legal para agir junto com essa luz. Eu estou usando um dos painéis acústicos do canto para apoiar o meu celular, minhas coisas, anotações. E vamos lá, então começar aqui pelo fundo que tem os instrumentos. Eles estão em cima de um case onde estão todos os meus pedestais. E eles vão ficar todos nessa parede. Então aqui onde eu estou é a entrada. E eu vou pendurar eles nessa parede. No momento, o meu equipamento está tudo aqui no chão. Então aqui tem todos os microfones. Ferramentas. Coisas de vídeo. Coisas que eu estou usando na hora do vídeo que eu pego aqui do lado para mostrar. E embaixo tem uma caixa, uma maleta onde estão todos os cabos, todos os fones, etc. E aqui está a maior parte do estúdio, que é o que vocês veem na câmera. Temos o tratamento acústico, que ainda não está preso. Aqui eu vou prender nas paredes, tanto esses quanto os do canto. E vamos ver o que eu tenho aqui no meu rack. Então, tudo apoiado em cima dessas duas caixas, que são caixas que eram de uma vitrola. De um toca-discos, não uma vitrola. E um deles está funcionando, o outro não. Mas no momento eu estou usando só de apoio. Isso vai virar a parte do cenário do outro lado ainda. Enquanto não chega a minha mesa oficial, eu estou usando como apoio. E temos aqui... Você pode ver, eu estou falando aqui. Se eu falar aqui no microfone, aparece lá o sinal. Eu estou rodando essa Focusrite 18 e 20. É a primeira geração dela, da antiga. E aqui embaixo um compressor da Alessis, que é o 3630. É bem legal, é um compressor bem limpinho. É quase que um plugin, assim. Mas eu gosto de gravar, por exemplo, gravar a voz já passando por ele. Vocês podem ver o canal 2, está entrando o microfone. Daí ele sai da interface, passa pelo compressor. E o compressor volta no canal 4. Você pode ver ele pulando aí também. Bateria reserva da câmera. Aqui estão todos os meus pedais de guitarra. Para quem gosta disso, eu tenho um... Ecolizadorzinho da Behringer. Que eu comprei só para ter um. E eu acabei percebendo que ele serve de um buffer. Então eu estou saindo direto da Focusrite. Ligando o primeiro nele. E ele vai, basicamente, fazer um buffer para jogar para os próximos pedais. Um fuzz. Distorção. Isso aqui eu quase não uso, mas é um... É para ser uma imitação do Sunzamp. E daí dele, ele sai e volta para a Focusrite. Então eu tenho um... Se eu quiser usar pedais na mixagem, eu posso usar esses em mono. E esses em estéreo. Aí eu tenho um delay da Line 6. Modulações da Nux. Então tem o Chorus, Flanger, Phaser, etc. E Reverb, do TC Electronics. Esse pedal é fenomenal. Então eles estão vindo aqui estéreo. Esse também tem um buffer. Eu acho que só esse aqui dos três que não tem buffer. Então buffer, True Bypass, Buffer. Eles saem daqui. Estéreo também. E volta para o Focusrite estéreo. E aí então eu tenho como abrir no Logic e usar isso como se eu fosse usar plugin. Eu posso usar eles de efeitos mono, das distorções e os outros efeitos em estéreo. E também o compressor eu posso usar da mesma forma, fazer em estéreo ou em mono. Então vamos dar uma olhada no computador. Então o computador que eu estou rodando atualmente é esse MacBook Pro 2012. O de 13 polegadas. Só que eu fiz o upgrade de RAM para 16 GB de RAM. E coloquei um SSD de 500 GB. Ligado no monitor da Dell. Muito legal esse monitor. E também os monitores de áudio, claro. Da KRK. É o Rocket 5 de 5 polegadas. É uma caixa de som bem legal. Não é nada extremamente especial. Ela é uma caixa de som que é monitor de áudio. Dos mais baratos, inclusive. Se eu não me engano esse é da geração 2. A gente já está na geração 4 agora da KRK. Mas funciona super bem. E se você tiver uma chance de comprar um desses usados, pode ser uma boa compra. De fone de ouvido. No momento eu estou usando bastante esse Audio-Técnica M40X. Gosto muito dele. Tem uma resposta bem legal. Ele colore um pouco o som, né? Não é 100% flat, mas é muito gostoso de ouvir com ele. E é flat o suficiente para você conseguir fazer mixagem, masterização e tal. O que falta mostrar para vocês? Ah, os painéis acústicos. Esses que estão nos cantos. Eu comprei recentemente. Falei que eu ia fazer um vídeo falando mais sobre eles. Mas eles não vieram muito bem feitos. Não estão do jeito que eu gostaria. No anúncio, eu comprei no Mercado Livre. No anúncio era uma especificação das medidas e tal. E eu perguntei para o vendedor se ele preenchia inteiro de lã de rocha. Que é o material que é o absorvedor acústico. E ele falou que sim. Mas quando chegou aqui eu percebi que na verdade não está inteiramente preenchido. Então ele não consegue cumprir a função de absorver exatamente as frequências que eu quero. Porque o material que tem dentro é menos do que o que o cara me falou que tinha. Então a gente tem esse problema. Eu quero fazer um vídeo em breve onde eu vou me corrigir esse problema. Vou encher de lã de rocha. E eu vou construir meus próprios painéis. Então eu acho que isso vai ser um negócio muito legal. Se vocês curtirem essa ideia, se vocês acharem uma boa. Deixem nos comentários para eu saber. Porque se ninguém quiser ver também aí eu faço sem filmar mesmo. Mas se for um negócio que todo mundo quer ver eu dou uma caprichada no vídeo. Fica mais legal. Outra coisa também. Essa moldura de quadro aqui eu vou colocar na parede. E vou fazer um esquema para prender todos os meus cabos. Então eles vão ficar todos organizados nessa parede. E de uma forma que fique bem bonito visualmente. E é isso aí. Esse é o visual atual desse estúdio. Ainda vai evoluir bastante. Vou deixar bem mais profissional. Vou mudar essa mesa. Vou fazer uma mesa mais bonitona. Colocar o equipamento em cima da mesa. As guitarras vão para a parede. Vai ficar mais bonito. Os painéis vão ser presos. Vou ter painel no teto até. Organizador de cabos na parede. E é isso. Eu só queria fazer um estúdio tour do novo ambiente. Mesmo que ele não está acabado. Só para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer. De como vai ficar. E eu estou aberto a sugestões. Se vocês tiverem sugestões aí. De coisas que podem ficar legal aqui. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um pouco mais casual. Um pouco mais vlog. E até o próximo vídeo.